Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está acompanhando aqui um grande evento da Imater de igrejinha. Vai ter café da manhã, almoço, palestras e algumas oficinas. Mostrando aí para o pessoal. Então vem com a gente aí que a gente vai mostrar para vocês esse 13º encontro municipal das famílias rurais de igrejinha. Isso aí. Pessoal, aí, olha o café do grupo. Olha aí, o pessoal se preparando para o café. Agradeço a todos vocês a esse 13º encontro municipal de famílias rurais. Apoio nesse evento a Prefeitura Municipal através das Secretarias de Arquicultura, Educação e Saúde, Turismo e também o Banco do Brasil, os igrejos, o CFOB e a Cresol. Nós agradecemos muito a esse acordo. O mês de setembro não seria o mesmo sem a chegada da primavera. Também não seria o mesmo sem o nosso encontro, já que ele acontece mesmo ano de 2008. Mesmo esse encontro, esse que tem como objetivo oferecer a todos os participantes momentos de prazer, conhecimento, reflexão e integração entre as famílias urbanas e rurais do nosso município. Reunimos aqui representantes de vários grupos organizados existentes. Dentre eles, os 7 grupos de mulheres rurais que são assistidos pela equipe do Escritório Municipal da EMATER. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Aplausos 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 Amém, Senhor amado, és um modelo que eu te faço. Eu quero ser, eu quero ser. Eu crio agora o grupo do que foi para apresentar o canto, Esta é a Tua Casa. Esta é a Tua Casa, fazemos festa de peito aberto, Deus nos conhece, somos o Seu povo. Vem já chegando, demos as mãos para louvar de fogo. Se vem de longe, ou de bem perto, Esta é uma casa, faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos o Seu povo. Vem já chegando, demos as mãos para louvar de novo. Uma representante do Bebicino, sobre as ações regionais, frente às mudanças climáticas. E aí, três oficinas temáticas. Boas práticas do pescado, crédito rural e troca de sementes misteriores. Antes de ser que o Presidente de Saúde, sobre o setembro amarelo, valorização da vida. Pois a apresentação dos hinos dos grupos, com a escolha da soberana, o café da tarde partilhado, pretendemos encerrar às 17 horas. Então, durante todo esse evento, nós teremos brechó, pescaria, rifa, venda de mudas, artesanato aí para as meninas. E a Aline, que é a enfermeira padrão ali do Vila Nova, do Poço Vila Nova. A Amanda, que é técnica de enfermagem do Poço Vila Nova. E a Eliane, que é agente comunitário de saúde também do Vila Nova. E as autoridades que estão prestigiando esse evento. O excelentíssimo nosso Prefeito Municipal, o Sr. Leandro Marciano Rorne. Bom dia! Bom dia! Bom dia especial a todos. Cumprimentar aqui o nosso Vice-Prefeito Joãozinho, nossos Secretários Neymar e Juliano, a Presidente aqui do nosso Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, o Presidente Elisandro, William representando aqui todos os nossos vereadores, a Câmara de Vereadores. A Ana e a Miriam representando a Emater, junto às demais lideranças. Em nome do Grupo Reviver, cumprimentar todos os grupos de mulheres aqui do nosso interior. E também as nossas famílias, né? O encontro com as famílias rurais, né? A Bianca aqui, do nosso CEAC, também está sendo presente aqui nos eventos. É uma manhã muito especial a gente poder celebrar esse encontro de famílias, porque família é vida. São as famílias que são o nosso alicerce, que são o nosso sustento, seja na cidade ou no interior. Especialmente no interior, que a família é mais forte, é mais organizada e é a base de tudo. Então nós podemos trazer, manter viva essa tradição, que é algo vital para nós, que acreditamos que a família é o alicerce das nossas vidas, né? Nós vivemos um tempo em que para muitas pessoas as famílias não são mais importantes. Nós vivemos um tempo em que o individualismo é o que prevalece para muitas pessoas. E talvez por isso que nós tenhamos tantos problemas que nós não entendemos da onde vem. Porque quando a família é organizada, quando ela é estruturada, os filhos têm o seu alicerce, têm essa experiência, sabem como é a convivência, sabem como seus pais agem, tudo é diferente. Agora, quando a gente não tem a presença da família, a gente começa a entender por que o mundo está tão violento, por que o mundo é tão ganancioso, por que o mundo nos traz tanta tristeza, tantas coisas que nós jamais imaginaríamos que iríamos ver. Então a gente tem que celebrar esse dia aqui. Ele foi muito esperado, foi adiado, enfim, mas hoje nós temos um dia maravilhoso aqui que é para celebrar a vida. A união de pessoas em prol da vida que é o mais importante. E nos entristece quando a gente vê campanhas Brasil afora de legalização de aborto, enfim, de descriminalização, de tantas coisas que no fim das contas vão afetar hoje na nossa família. Então nós temos que nos manter firmes e fortes, que é através da nossa luta, é que nós vamos manter viva a esperança das nossas famílias. Um grande encontro a todos, uma excelente sexta-feira, que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Então é isso aí, pessoal. São divididos em três grupos. Esse aqui é um grupo. O peixe, seja para consumo próprio, para venda, tem um... Ou até para consumo próprio também, a gente vai focar mais nisso, sabe? Sobre o que a gente vai falar hoje. Sobre as boas festas, a gente precisa ter na hora de planejar, quando a gente vai descascar o peixe e preparar ele para o nosso consumo. Então, quando a gente pensa, o peixe, ele é como qualquer outro animal. São exóticas para cá. E, ai, que bonitas, né? Só que o que elas vão causar aqui de impactos na nossa fauna e na nossa flora, né? Isso a gente, às vezes, esquece um pouco. Claro, tem plantas que não vão causar nada, que não vão ter grandes impactos, mas tem outras plantas como o pinus, que todo mundo conhece, né? Que agora ele é usado como reflorestamento, é usado para a madeira dele. A gente usa para tudo, praticamente, né? Só que ele é uma planta que a seiva dele e não deixa crescer outras plantas embaixo, quando tem plantações enormes, né? Ele acaba enfraquecendo até o solo, né? E, claro, algumas coisas a gente precisa, mas, às vezes, é em excesso também, né? Eu sou a Anjimari, que eu moro na Seragente. Eu trouxe algumas plantas, eu acho que vou começar, senão eu vou me dar um dia. A princípio, a ideia é de trazer plantas, e existe uma ideia, o projeto de tentar colocar essas plantas em forma de chá ou de pomadas na farmácia da prefeitura. Mas uma dessas plantas é o guaco, que muitos de vocês já conhecem, quase todos, né? Não sei se vocês conhecem, ou além daquilo. Que é o soja preto, ou seja, o soja preto, para pasto, para tanto o gado, quanto os suínos, quanto as galinhas. Mas o feijão, o feijão também pode ser consumido como feijão. Pode-se cozinhar junto com o feijão normal, ou só o feijão, ou ferver que nem não de bico, fazer maçã. Aqui, pessoal, tem uma mesa, cada pessoa que quis trazer um prato, alguma coisa, a mesa comunitária, o café da tarde. Era aqui, pessoal, quem apareceu aqui hoje no encontro, trazendo pão e cuca aqui do nosso encontro. O pessoal da Farcola, dos produtos Ritter. A gente veio trazer umas delícias. Trazer umas delícias. Olha só. Vamos deixar registrado aqui também. e aí, agora, agora a Marisa. Vamos ver se a Marisa é boa pescadora. Eu acho que não. Olha aí, olha aí, de primeira. Olha aí. E eu te pesquei. Olha aí, viu só? Agora a cunhada. Vamos ver se a cunhada é boa de peça. e aí, Tá bom. Esse perto, né? Esse, ó. Ah! Rapidinho. Olha aí, ó. Três, três. Cunhada já pescou também. É ligeira, bicha, né? Olha aí, a sacola do avô, ó. Ó. Puxa. E agora? Tá, abre! E agora? As bandeiras tricolando estão tremolando. Tremolando, tremolando! Epa! Ai, olha que tem um coraçãozinho. Olha como ele pescou bem. Ai, que lindo coração ele ganhou. Ganhei o coração. Olha aí, ó. Tem que abrir? Não sei se é pra mim, é pra... Pra outra? Se é um peça, é outra. E sinuca de bico, né? Olha aí, ó. E daqui não tem outra escolha. Olha ali, mas saiu a cunha, ó. Tem de gatinha? Ai, que legal. Olha isso aí, pessoal. Tá chegando a hora do almoço. Olha só o almoço, ó. Essa é uma música ser servida hoje aí pro pessoal, ó. Sempre em toda segunda, quarta-feira do mês, público, girassol, se encontra outra vez. Sempre juntas, todas vamos ficar, pra fazer os trabalhos manuais, planejar para as netas alcançar, pra que todas elas venham o mês seguinte acompanhar, pra que todas elas venham o mês seguinte acompanhar. O grupo girassol é a senhora Maria Judite de Mello. Tem dois filhos, o Juliano e o Matemrei. Quatro lindos netos, que são a Shawana, a Camarone, o Brian e o Liane. Maria Judite é natural de vizinha e fica muito feliz quando passeia com o grupo do qual participa. Seu maior sonho é um dia o seu irmão Deleci poder voltar a caminhar. O sol da voluntária pra cantar o seu, a sua canção, né? O nosso encontro é sagrado. Tudo pode ser falado. A tarde vai recarindo, o pôr do sol é tão bonito. Vamos descansar e sonhar. Pela manhã o sol vai negar. Candidata do pôr do sol, a Eliane Maria Judite, ela tem 42 anos, é casada há 20 anos com Márcia de Guilherme e tem um filho que se chama Lucas. É natural da cidade de Candelária e a sua maior alegria é ter amigos e a sua família reunida. Eliane gosta muito da vida do grupo com a qual participa, a bola da papel conversa, a bola viajar, se divertir e se sentir jovem. Seu maior sonho é ver o seu filho bem encaminhado. Palmas, então, para a Eliane do governo de Deus da solidária baixa. o povo é ver o seu filho que se chama de caráter do Senhor não chores que o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer o seu valor muito bem e o Senhor mais rápido que o outro mundo que eu sei de você é ver o seu filho que o pai deixa de mim Eu te trago pra te reforçar Se o último dia quiser cair É o poder viver E reflete a imagem do Senhor Não só de ciúme ainda não mudou Já é uma chance de reconhecer o seu valor O mundo é precioso Mais caro que o outro que eu sei Se você desistir, Deus não vai resistir O mundo está aqui pra te levantar Se o último dia quiser cair Cientaram a candidata, a soberana, a dona Selva Perpandeira Então a dona Selva, ela tem 74 anos Ela nasceu em São Miguel do Oeste No dia 10 de setembro de 1949 Há poucos dias que você tem que pensar Ela está casada há 52 anos Com o Senhor José de Berger Desse casamento nasceram três filhos Dois já estão falecidos Ela tem cinco lindos netos Sendo quatro meninas e um menino A dona Selva é uma dona de casa Muito dedicada E o seu cantor preferido é Amado Batista E o seu tico é um gênio O seu maior sonho é ver o nascimento da sua bisneta Carlinhos O grupo Arco-íris do Mar Jardim É saber que onde somos Nós somos todas jardim Somos mulheres que reia E somos todas vizinhas Temos as mesmas virtudes Que Deus saúde nos mande Que Deus saúde nos mande Para estarmos unidas Por este nosso meu grande Somos um grupo Arco-íris Também nos damos carroça E produzindo alimentos E somos colhidos na voz De belo pano Toro no baú Morar aqui É mais que o luxo Não vai, Jardim Onde é maldinha Nossa missão aqui é gigante É uma estrela brilhante É uma estrela brilhante Vamos falar o destino da nossa candidata soberana Nona Josiane Rosane Bob Gauer Nome de princesa Josiane tem 42 anos É casada com o Eandro André Gauer Há 22 anos Tem dois filhos Um que está junto dela E o outro que já está junto de Deus Josiane é natural que volante Porém já fazem 22 anos Que mora no Lajardim E há 11 anos Ela é agente comunitário De saúde daquela localidade A sua maior alegria É estar com a família Seus amigos E em paz consigo mesma E com Deus Ela acredita que nessa altura de campeonato O importante na sua vida É estar bem E poder passar alegria E um pouco de bem-estar ao próximo E um pouco de bem E um pouco de bem Depois que eu tremei E nunca mais Ela me veio De ideias doces No mundo Doce Com flores Carlinhos Deixando-nos Em vida De agra Mercinas Tendo a voz E um pouco de bem-estar ao próximo Parabéns Então agora eu convido A candidata soberana Elisabeth Para fazer o seu vestido A Elisabeth de Fátima Alves Tem 49 anos Seu marido é João Carlos Twitter Tem um filho de 25 anos E é natural Da zona rural Da Serra Bacaná Em Minas Gerais Eu já estive na terra dela Viu? Parei lá Hoje em dia Ela mora aqui no Rio Grande do Sul No Rio da Ilha Na cidade de Itaquara Participa do grupo Na linha Calone Que faz o vestido Sempre trabalhou na fazenda De seu pai Como veterinária Fez alguns cursos Na área da fabricação de queijos E junto com seu marido Optou por criar cabras No sítio Em Itaquara Ela disse que Em início não foi nada fácil Mas com o apoio Dos outros produtores rurais Tudo foi melhorando Acredita que juntos Somos mais fortes A sua maior alunia Poder estar junto Com a sua família E o seu maior sonho É poder terminar A construção Da sua casa no sítio E investir Na área do turismo rural Ela também É do grupo Das meninas Das gurias do campo Das gurias do campo Das gurias do campo Das gurias do campo Amigos da sangue do campo Como é que é essa mão? Não é das mulheres É das farinhas Para o que diz mais Tudo o que temos Sem que especiar Queremos a crescer E também ensinar A profeir e crescer Que a natureza Que a natureza Que a natureza Que a natureza Vamos avancar Queremos agradecer Aplaudir e abraçar A todos os amigos Agora eu convido A candidata soberana Dona Maria Luisa Da Silva Para fazer o seu vestido Dona Maria Luisa Tem 62 anos O seu marido É o braço da Silva Tem 4 filhos E 5 netos Ela é natural De Novo Hamburgo E hoje mora Na cidade de Regina Suas maiores áreas de viação Poder estar junto Com seus familiares E seus amigos Os maiores sonhos São Poder curtir a família Seus netos E viajar Para ver os parentes Estantes Muito bem Agora nós vamos ver Vocês já estão fazendo Seus julgamentos Isso aí atrás Né E de bem baratinhas Assim Tá As nossas vidradas Agora vão contar Tá Vão contar Tá virado A gente vai fazer O mesmo Vou estar virado Mas que coisa É Tá corrido E aí o colorido É a gente estar aqui Com muita energia Né Se sentindo Maravilhosa Eu sei que vocês aqui Estão representando Todas as assistências E essa alegria Que vocês estão representando Aqui Eu quero que todas Levem para as suas casas Tá Todas E todos Os meninos são muito Eu acho que na próxima A gente vai pensar Nos soberanos Também Para a segunda Princesa Né Então vamos lá Eu convido a senhora Rosane Ross Tá Representante do grupo De mulheres florais Do conselho municipal De assistência social Para entregar as cores E eu convido a senhora Yara Loic Que ela é a segunda princesa 2022 do grupo de mulheres Flores do Rio Grande Para entregar a faixa Segunda princesa 2023 A Josiane Do grupo A Josiane Do grupo Josiane Do grupo A Josiane Do grupo A Josiane Parabéns A Josiane Agora tem que abaixar Depois eu quero fazer Uma foto Com você Convido a presidente Convido a presidente Do grupo Do grupo De mulheres Aqui Reviver Alvanina Com Para entregar As flores E A Princesa A primeira princesa 2022 Representante Da primeira princesa 2022 A dona Lúcia Ross Para entregar A faixa Para a Primeira princesa 2022 22 23 Que é A Quem será Quem será Quem será A dona Selma B A representante Do grupo Então E Recebeu Vocês Aqui O chapéu O chapéu O chapéu Ela pode segurar Na mão Também O chapéu O chapéu O chapéu O chapéu O chapéu Pode Colombo Do grupo Girassol Para entregar A faixa Para a Rainha 2023 Ela Que é Do grupo Girassol Então Então Palmas Para a Nossa Rainha Tira 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 As etiquetas Tira 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 As etiquetas Elas Ali Para mim Por favor Senão Vai só Atrapalhar Então De Rainha Do girassol Para Rainha Do girassol Né Nós Vimos Para Tem Mais Levantem Meninas E a gente Agradece De coração A participação De vocês Tá 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 De De O que é isso? 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 O que é isso?